Conectando. Acesso permitido. Acessando. Pronto. Londres, Inglaterra. Acessando. As pessoas ainda não têm o direito à crença. Elas não são livres para seguir Jesus abertamente, nem sequer para possuir uma Bíblia. Se seguimos Jesus, nós precisamos ajudar aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Eu quero que você conheça alguns dos nossos irmãos que desejam ser livres para crer. Eles podem viver muito longe, mas são membros da nossa família. Quando nos tornamos independentes da União Soviética, tivemos liberdade religiosa por vários anos. Muitos usbeques se converteram ao cristianismo naquele período. Agora, a porta se fechou outra vez e enfrentamos muitas restrições. Presume-se que um usbeque seja muçulmano. Quando meu marido e eu nos convertemos, fomos obrigados a deixar a casa dos pais dele. Meus irmãos o agrediram e, além disso, ele também perdeu o emprego. Decidimos nos mudar para outra cidade. Hoje, lideramos um pequeno grupo doméstico de cristãos usbeques. Recentemente, a maior parte da nossa mobília foi confiscada para pagamento de uma multa. Uma multa por realizarmos reuniões sem registro e por mantermos Bíblias em casa. Da próxima vez que nos acusarem, podemos ir para a cadeia. Você vai orar por nós para que experimentemos a graça e o poder de Deus nessas circunstâncias? Por favor, ore. Afeganistão. População 28,1 milhões. Religião Islamismo. Olá, meu nome é Habib e essa é minha esposa Amida. Eu tenho dois filhos pequenos. Como você vê, estou morando neste lugar, no meio do nada. Porque, tempos atrás, tive uma visão de Jesus Cristo. Ele me disse que era o único a quem eu devia seguir. E, desde então, entreguei meu coração para Jesus Cristo e tive de contar aos meus parentes que se tornaram violentos. Minha família me disse que iria falar sobre nós ao Talibã. Agora, se o Talibã vier e nos pegar, vão me matar na hora. Vão levar meus filhos e vão transformá-los em muçulmanos radicais e dar minha mulher para alguém. Vocês são minha família, são meus irmãos e irmãs. Se não fizerem nada, quem fará? Sua divulgação fará a diferença. Por favor, ajudem. No meu país, você porta uma carteira de identidade que informa se você é muçulmano, cristão ou judeu. Embora eu tenha nascido muçulmano, agora sou um seguidor de Jesus Cristo, meu salvador. Quero trocar minha carteira de identidade para provar que eu sou cristão e para poder educar meus filhos como cristãos. Segundo a lei islâmica Sharia, você não pode deixar o Islã e se tornar um cristão. O caminho para o Islã é uma via de mão única. Como entrei com um processo para requerer a mudança, recebi ameaças de morte. Meus advogados são ameaçados. Requerer alteração de religião na carteira de identidade é considerado uma ameaça à ordem social e violação à lei islâmica. A corte quer uma razão para negar o meu pedido. Estão buscando leis mais restritivas que fundamentem sua posição e vou impedir que eu altere minha carteira para dizer que agora sou cristão. Mas mantenha minha posição. Por favor, vocês estarão comigo. Sua voz faz diferença. Deixe que ela seja ouvida. e saiba, há muitos de nós no Egito orando por essa liberdade, por esse direito de crer. Nigéria. População. 154 milhões. Religiões, islamismo e cristianismo. Nossa Constituição garante liberdade religiosa. Mas, meses atrás, um grupo de muçulmanos furiosos veio e destruiu nossa igreja. Ninguém nos protegeu. Ninguém. Em vez disso, as autoridades disseram que tínhamos sete dias para derrubar a igreja. Nosso apelo não é ouvido nas altas instâncias. Não temos proteção, não temos voz. Às vezes, nos sentimos sem esperança. Mas sabemos que Deus tem um plano que poderá se realizar através do apelo de outros. Talvez, eles ouçam a voz de pessoas ao redor do mundo. Se você é meu irmão e minha irmã em Cristo, por favor, fale por mim. Fale por nós, porque a nós eles não ouvem. Você tem direito de falar. Eu quero o direito de crer e de adorar a Deus em paz. Nós não podemos estar com esses irmãos cara a cara, mas podemos, sim, fazer nossa parte como membros da família de Cristo. Eles esperam que nos juntemos a eles em oração e também em ação. Há milhões de outros como eles. Há milhões de outros como eles.